Mais um vídeo, nesse vídeo eu vou dar mostrando pra vocês, como bichar o fecho de mola sem tirar o fecho. Passa a passa aí, como faz pra fazer o bichamento traseiro do fecho de mola sem tirar o fecho. Tá preparando o equipamento aí pra colocar a bucha no outro lado aí, no fecho de mola. O outro lado já foi colocado. Já preparou aí a bucha aí, centralizou. Aí a bucha, pra ver o que eu vou ver. Tá fazendo uma roda aí. Olha como tá indo aí. Olha lá que dá pra pra. Porque a bucha tá mais linda. Olha aí. Colocando a ducha ali, ó. Como é que ela vai? De boa. Sem tirar o fecho. Sem tirar o fecho ali, ó. No lugar. Ei, ei, ei. Só que um pouquinho. O tempo de travar de tirar o fecho. De levar pra prensa. Não é mais. E a máquina, ó. A máquina. Tem o pistão aí. Aí, ó. Empuchamento aí. Do fecho de mola. Do Vox. Bolsa de ar. Sem tirar o fecho do lugar. Tá vendo o fecho que tá aí? Aí, ó. Já foi tirada a bucha. Tá colocando a bucha ali agora. Olha a máquina lá, ó. Ela peça ali. Ela tira a bucha. E também coloca. Sem precisar tirar o fecho. Tá aberto. Tá aberto. É tipo o pistão, ó. Tá puxando a bucha aí, ó. Ela entra com uma pressão aí. Ou tira o fecho pra tirar ela. Ou senão, o maçarino. E aí, ó. A bucha colocada. Ela passou um pouquinho. Mas é normal. Coloca esse bacto aí pra voltar. Aí, galera. O serviço foi finalizado. Fecho de mola foi desdichado. Sem precisar tirar ele. Olha esse bacto ali, ó. Esse aí, ó. Os dois lados aí, ó. Fecho de bola. Olha a máquina aí. Olha a máquina aí, ó. Essa máquina aí, ó. Agora é só suspender aqui, ó. Suspende. Vou botar uma câmera aí pra apertar aí, ó. É isso aí. Já foi levantar um fecho de mola. Dois lados. Aí, tá terminado o serviço. Aí, ó. Para a frente. Dois lados aí. Serviço terminado. Foi buchado aí. E se tirar o fecho. Muito mais prático. Cada um que passa aí, a espalha vai estar sendo corno aí. Pra nós, ó. Valeu? Até a próxima. E aí, ó.